A gente viu aí que os empresários também estão bem preocupados depois dessa reunião que aconteceu ontem. Por isso, hoje, na parte da manhã, eles se reuniram na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio, para abordar as consequências do fechamento dos estabelecimentos aqui em Goiânia e em todo o Estado. O decreto do governo estadual que determina o fechamento de lojas de rua da região da 44, feiras e shoppings, está sendo editado e será publicado. Nesta manhã, a Federação do Comércio se posicionou sobre a situação e disse que vai cumprir as medidas, mas que precisa da ajuda dos governos municipal e estadual para minimizar os impactos dessa decisão na economia. Tiremos indicar que os tributos que vêm durante esses 120 dias, porque mesmo que o prazo seja menor, até o comércio com o pau normalidade, faturar, receber e ter recurso para cumprir, nós calculamos que mesmo que seja um momento de 60 dias, como estão falando de 40 e 60, nós precisaremos mais uns 60 dias para nos reorganizar. Vamos pedir também para que as atividades do propósito estadual e propósito municipal tenham tranquilidade nas suas ações, porque muitos eventos, principalmente na área do turismo, estão sendo cancelados. Vamos pedir ao governo do estado, através da agência de documento, que abra uma linha especial para atender principalmente as pequenas empresas, onde tem o menor fluxo de caixa, maior capacidade financeira para poder agir nesse momento. Durante a coletiva nesta manhã, o presidente da Federação do Comércio disse que conversou por telefone com o governador Ronaldo Caiado, que disse que apenas estabelecimentos que vendem alimentos e remédios ficarão funcionando normalmente nos próximos dias. Mas a Fé Comércio ainda vai se reunir hoje e amanhã com o governo e com a Prefeitura de Goiânia. Os empresários não devem demitir. O que sugeriremos aos empresários é que procurem os sindicatos de empregados e façam acordos coletivos para diminuição de carga horária, consequentemente diminuição de 25% dos salários neste período em que irá ficar fechado ou trabalhando com menos faturamento. O decreto editado e publicado pela Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira também determina a suspensão das feiras especiais, abertura do Centro Comercial Popular, Mercado Aberto e dos Mercados Municipais. Também a partir desta quinta-feira ficam autorizadas as abordagens de orientação e aplicação de penalidades dos órgãos de fiscalização nos eventos, como festas, shows, circos, parques, exposições, boates, bares, restaurantes, teatros, cinemas e academias, que estiverem descumprindo as medidas para o controle do coronavírus em Goiás.